Hoje aqui pra vocês um exemplar da primeira geração do hatch pequeno da Volkswagen, o Brasília, é isso? Pois é, todo mundo fala a Brasília, né? Porque ela parece uma perua, não é isso? Pois é, mas se é hatch ou se é perua, pouco importa. O que importa é que a gente tenha aqui um carro com ótima apresentação, recebeu uma customização aí, é um estilo novo aí, nova escola, ou cauluca, a turma adora pôr nome pra essas coisas, com rodas Porsche 914, aro 15, os faróis de milha retangulares aí abaixo, como se fazia naquela vela escola na época, os faróis do carro são todos CBE originais e ela tem uma excelente linha e pintura em muito bom estado. Os pneus do carro também são em bom estado, as lanternas corretas, né, no padrão, que são as de lente lisa, eu acho que vale a pena aqui, ó, dar um acabamento aqui pintando como era na época, né? Mas tudo em muito bom estado e com ótimo funcionamento. O carro se encontra em belo horizonte, documentação em dia, a gente percebe aí que ela tá ligeiramente rebaixada, recebeu também insufilmes verdes claros, dá aquela ideia ali do, como se fosse um vidro verde, né, aquele tradicional acessório de época, com todos os vidros originais, inclusive o dianteiro para a brisa. Seu interior recebeu bancos Procar de época, com regulagem e o acabamento em xadrezinho, customização aí que a turma tem feito. Forrações de porta são originais, o tabeliê tá em muito bom estado, sem trinca, já foi reformado, tá, pessoal? E um volante de três raios aí, com o símbolo de Wolfsburg na buzina. Como eu disse, o carro se encontra em Belo Horizonte, está com documentação em dia livre para transferência, ele possui aqui também uma cópia do manual do proprietário, e está com as placas de cor preta, tá? Lembrando que, para uma renovação de placa preta, esse interior não aprovaria. Então você que comprou, vai comprar o carro, compre sabendo que tem essa não conformidade do ponto de vista de originalidade, aí tem que avaliar se você quer manter a placa ou não. Bom, 31988369733, esse é o meu telefone para receber as fotos e vídeos da Brasília, que se encontra em Belo Horizonte, e tá aí com excelente visual, dirigibilidade boa, mecânica em bom estado. Essa aí, 1600 de carburação simples. É isso aí, meus amigos, até o próximo anúncio, acesse o site para mais detalhes, e o meu telefone é o 31988369733. Qualquer dúvida é só me chamar. Valeu, um abraço.